Não sei mais o que vou fazer Pra você confiar em mim Engrandei e me arrependi E agora eu sou mais feliz Estou sem razão, fiquei sem razão Sem você da soledão Estou sem razão, fiquei sem razão Mas te peço meu perdão Diga que ainda me adora Diga que não quer que seja assim E você é minha namorada E me perdoa só porque gosta de mim Diga que ainda me adora Diga que não quer que seja assim E você é minha namorada E me perdoa só porque gosta de mim Diga que ainda me adora Diga que não quer que seja assim E você é minha namorada E me perdoa só porque gosta de mim Diga que ainda me adora Diga que não quer que seja assim Diga que ainda me adora Diga que não quer que seja assim Diga que ainda me adora Diga que ainda me adora Diga que ainda me adora Diga quepped Não sei mais o que vou fazer Pra você confiar em mim Te cantei e me arrependi E agora não sou mais feliz Estou sem ação, fiquei sem ação Sem você na solidão Estou sem ação, fiquei sem ação Mas te peço meu perdão Diga que ainda me adora Diga que não quer que seja assim E você é minha namorada E me perdoa só porque gosta de mim Diga que ainda me adora Diga que não quer que seja assim E você é minha namorada E me perdoa só porque gosta de mim Diga que ainda me adora Diga que não quer que seja assim E você é minha namorada E me perdoa só porque gosta de mim Estou sem ação, fiquei sem ação Sem você na solidão Estou sem ação, fiquei sem ação Se peço meu perdão Não sei mais o que vou fazer É pra você confiar em mim Diga que ainda me adora E me perdoa só porque gosta de mim E agora não sou mais feliz Estou sem ação, fiquei sem ação Sem você na solidão Estou sem ação, fiquei sem ação Mas te peço meu perdão Diga que ainda me adora Diga que ainda me adora Diga que não quer que seja assim E você é minha namorada E me perdoa só porque gosta de mim Diga que ainda me adora Diga que não quer que seja assim E você é minha namorada E me perdoa só porque gosta de mim Diga que ainda me adora Diga que ainda me adora Diga que ainda me adora Diga que não quer que seja assim E você é minha namorada E me perdoa só porque gosta de mim Estou sem ação, fiquei sem ação Ter você na solução Estou sem razão Fiquei sem razão Só se peço o meu cartão Só sei mais o que vou fazer Pra você confiar em mim Me jantei e me arrependi E agora não sou mais feliz Estou sem razão Fiquei sem razão Ter você na solução Estou sem razão Fiquei sem razão Se peço o meu cartão Vem aqui ainda, vem agora Diga que não quer que seja assim E você é minha namorada E me perdoa só porque vai para mim Diga que ainda me adora Diga que não quer que seja assim E você é minha namorada E me perdoa só porque vai para mim Diga que ainda me adora Diga que não quer que seja assim E você é minha namorada E me perdoa só porque vai para mim Diga que ainda me adora Diga que não quer que seja assim Diga que ainda me adora Diga que ainda me adora Sofrasão 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 É meu senhor. 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 E eu... É meu senhor. É meu senhor. É meu senhor. É meu senhor. E eu... É meu senhor. E eu... Olha... E eu... 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 E... E... E eu... E eu... E eu... E eu... E... 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 E...